alô passeadores quem fala sua voz amiga ambulante virtual turística em madrid o passeador com mais um vídeo passeio hoje eu estou na estação atocha em madrid e tô tentando pegar o trem para toledo uma cidade histórica foi uma das capitais da espanha e é perto aqui de madrid vale a pena quando vem para madrid conhecer toledo então vou pegar o trem e aí vocês vão ver as imagens e não vou falar mais nada né eu vou só mostrando imagens a partir de agora e aí são ver o trem a ida para toledo patrimônio cultural da unesco é então fiquem com as imagens eu espero que vocês gostem do vídeo já volto e aí 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 o passeadores e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nós vamos agora ouvir o sotaque dos argentinos lá com outro olhar, né amor? Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.